Fala galera, beleza? Eu sou o KFS Games e nesse vídeo eu vou começar logo assim mesmo Vai ser basicamente jogando e o tempo do meu relógio bugou muito, olha lá velho Eu destransformo meio que... Nossa! Aí eu fiquei muitas vezes no Alien, aí acontece esse bugzinho Eu não sei você, mano, mas tipo... Não sei se é uma sorte, porque você pode acessar o Matrix e ele... Não sei, é estranho isso, pode ser... Você pode trocar de Alien, mano Isso é um bug diferente e estranho, não sei como definir ele Acabou o bug? Acabou o bug, ou não? Sei lá, velho, é um bug muito louco De eruba geral agora, bum, acabou, velho, acabou Eu matei um Alien X? Não, velho Cadê o cara? Mano, o cara sumiu, velho Mano, eu tô gravando de fone, eu não sei se o áudio tá saindo melhor Caramba, ele tá aqui Errou! E eu joguei errado E tem um XRL8 que agora querendo me matar Eu desprezo, mano, um XRL8 Eu vou matar aquele Alien X tão bonitamente Vou roubar minha kill, certeza Certeza, velho, não Não, roubaram minha kill, agora eu tô brabo Nossa, eu tô muito brabo agora, mano Volta aqui, seu desgraçado de merda Você roubou minha kill, mano Você roubou minha kill, seu filho da mãe Toma E aí, gostou? Falou, vou dar uma olhadinha ali no canto pra ver o que tem Então eu vou ter que fazer esse vídeo sozinho E lutar aqui contra esses caras sozinhos muito lindamente Porque eu sou o Ben 10 e pronto Mano, eu não sei vocês, velho Mas eu gosto muito de jogar clássico O Ben 10 clássico, eu acho ele muito forte, velho Embora que tenha aquele lá, que tenha a versão suprema Que eu particularmente gosto da versão suprema Mas eu acho apelão Eu acho bem apelão, né, velho Muito apelão Então motivo de eu não usar é por eu achar apelão Agora vai geral morrer, mano Vai morrer geral Rau Toma Só ver Nossa senhora Tu consegue ele, tu upa fácil Tu não tem nem segredo, velho Morreu Zinho Tchau, quatro braços Eita, como é que eu vou acertar o XRL8, velho Ai, caramba Não tem como acertar o XRL8 Para, filho da mãe Fica quieto Fica quieto Ainda bem que esse cara é bugado, mano A internet dele é lenta, ainda bem Agora eu tô ferrado, velho O XRL8 não sobrevive ninguém, velho Com o XRL8 com bem 10 Só se for um bom jogador Uma coisa que eu sou, mas Eu não sei se contra uma linha X eu consigo Vira, vire, vire, vire Isso, consegui Sai de mim Sai de mim Socorro, 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 socorro Socorro, socorro Toma Acertei? E aí? Quer vir? Vem cá Ele nunca desistiu, eu achei que ele tinha desistido Vem cá, morre, morre, morre Ele tá quase morrendo, ele tá cozido Olha lá Ele transformou de novo Mano, ele tem controle mestre, velho Ele é mó apelão Ele fica desinformando Ele não morre, ele nem perde vida Ele perde, mas recupera Porque eu transformo de novo Eu não Eu fico assim Transforma E aí depois no tempo ele se transforma Ele não consigo transformar de novo A não ser Depois de 10 segundos Isso é meio que uma desvantagem enorme Mas você não tem ideia Como é uma desvantagem Se você for um jogador veterano que nem eu Nesse jogo Você vai ver a desvantagem grande Eu vou matar esse cara ainda Mano, provar que sem controle mestre Eu consigo ganhar de um Seguirar Controle mestrado Que alien que eu pego aqui, mano Eu vou pegar esse daqui Vamos lá, deixa eu acabar com ele Oh, filho da mãe Espera pra mim aí Eu acho que o tempo de duração dele é menor Que o controle mestre Ótimo Agora veio o cromático Pra batalhar comigo Qual será o outro No próximo episódio Veja Toma Ai Isso pega Me quebrou Pode me rascar Olha, dá uma olhada nisso aí É divertido Olha, dá uma olhada nisso aí Viu? Fala aí que eu ia ganhar O que é que eu falo que esse Ben 10 é o melhor, mano? Taca, cinco minutinhos Pra mim foi uns oito minutos já Eita, bicho O que tá acontecendo? Ah Aprender a usar o ataque Sempre vai chegar Vai chegar essa hora Que o cara vai aprender a usar o ataque Eu vou sair de perto daqui Porque meus relógios Tá descarregando E isso não É uma boa coisa Nunca é uma boa coisa Ah, véi Sai Você não vai me matar Não, véi Não vai rolar, mano Sai Sai Chispa Show Vira, vira, vira Oh, shit Ah Show Chama, usa esse ataque aí Manda o cara pra longe Não tira dano esse ataque Pra mim não tem Oi, shit Como? Ele tava com a vida cheia? Não sei Pra mim ele tava com a vida cheia, velho É você Cadê? Ué Eu Agora eu podia ver um Um vuto Que vuto, mano Tá viajando, né? Tô Nossa Tá viajando? Não, não é Caraca, velho Pum Nossa, nossa, nossa Nossa Que regaço que fez, ó Ai Ixi Já o XRL8 Não morreu Mentira Vem cá, vou matar esse XRL8 aqui Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Morri Olha só que legal Usa explosão aqui, ó Vai Ih, passou Morreu Oh, trouxa O cara passou e morreu, mano É por isso que eu digo, velho Se você sabe jogar há muito tempo Você ganha desses carinhas que ficam usando XRL8 o tempo todo Pra ficar matando os outros Eu acho apelando Não gosto disso Se eu jogar com a Ben 10 de Wallenforce agora Um pouquinho, né? Com ele Nunca joguei muito com esse Ben 10 Também não curto muito Começou a série lá Eu disse Nossa, velho O Ben 10 tá crescido, mano Isso é muito legal E... E aí sim, pronto Eu gostei Curti Mas a série clássica Não vai acabar, né? Dura muito tempo Isso, não vai acabar Minha voz tá falhando, mano Olha isso Tá, vamos nessa Tem um... XRL8 Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira algum deles Vira algum deles Ai, me vira Eu tô clicando em tudo Vira algum Ai Morreu Não? Não A transformação Bugou O que aconteceu, relógio? Eu viro o diamante Mas parou E foi de meu cabelo E eu tô... Oh, shit Minha velocidade Tá oscilando Eu virei vários aliens Ah É cueco Parou no é cueco Parou no rat Tá bom Eu virei o é cueco Depois virei o rat Parou no rat, né? Eu consegui quebrar o relógio, velho Ai Isso não foi nada legal Tá? Mano, o rat tem que tipo de ataque, velho? Ele é um alien curioso de se usar Eu vou botar lá o rim Não, aquilo eu vou ma... Bugueel Ufa Ai Nossa Viu o desespero pra transformar, velho Que isso? Pra quê? Olha o relógio Ai, consegui Pronto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual é o que eu vou virar Ah, não Arraia jato não Vou virar o é cueco, mano É cueco eu acho ele Um alien bom Agora, mano Um alien bom de verdade Você pega o contratempo E bota os clones dele Pra tu ver O que os clones dele faz Não é que nem o clonezinho do é cueco É cueco eu vou? Nessa fase eu acho que não vou, não Só vou É Só vou quando é aquele outro lá Já vou spawnar meus clones aqui Pra ver onde é que tem cara Passar aí em direção Vai, clone Tem um cara Tem um cara pra cá Vai lá, clone Tá, eu vou tirar esse clone aqui depois Tirar ele aqui Vamos lá Tem um cara pra cá Eu sei que tem um cara pra cá Eu vou spawnar os clones E depois eu vou destruir Eu vou spawnar depois de um tempo Porque ele tá aqui na base Não? Cadê o cara? Ele tá escondido na base Mentira Ele tá em algum lugar nessa direção Isso eu sei Ah, sim, sei Tá, remove E... Isso Perfeito Se o cara me pega Ele me mata Mano, eu queria fazer um dia Uma briga de Ben 10, velho Seria muito... Ben 10, mata mais! Meu Deus, mal pode ver Um petisco de um Ben 10 assim Puro Você já vem correndo com tudo Que mano Nossa É porque esses caras Tão pato É, mas nem eu fazia isso, velho Eu jogava de boinha Fazia assim Não fazia mesmo Eu peguei Tipo, aleatório aqui Um negócio novo do mapa Ah, que fazia Não fazia Fazia? Fazia Fazia não Fazia Fazia não Fazia porque eu não dava Seu mentiroso Eu não consigo subir? Consigo sim Fica vendo, galera Nem vou subir Não vale a pena Epa Olha lá Viu? Falei que não valia Anda boneco Não buga não, por favor Lá Só dá um E aí recua Porque eles transformam Porque A vida é injusta Isso Só Não sei se vocês querem ainda Essa série de jogatina Só jogando assim mesmo Jogar puro Sem testar nenhum alien Só jogar É bom É bom É jogar puro É bom É isso Isso Faz isso Vamos lá Arragar com o outro aqui Bala de canhão Eu sempre achei o bala de canhão Engraçado, mano Ele não tem cabeça Falando nele, olha só Olha o intrometido Sempre Que isso, mano Ele tá bugado Ah não, não Bado que eu não confundi Foi mal É o que? Era um Ben 10 De um episódio aí Esqueci o nome, mas É tipo Aqueles patrulheiros lá galácticos Que eu esqueci o nome dele Não, que reboot O que? Reboot é desgraça Homem, reboot Veio só pra estragar a Ben 10, velho Que? Foi a desgraça do Ben 10 Reboot Acabou Acabou o Ben 10 ali, mano Vou sair vazado daqui Pra ninguém pegar Que eu tô pouca vida Eu não quero morrer Depois eu vou usar Não sei O nome do jogo O meu jogo aqui é Pico 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 Olha os nomes que o cara Do jogo que o cara joga, velho Meu Deus, velho Quatro minutos Então nem tenta É, mano Eu vou encerrando o jogo por aqui Já Jogatinha E tal E destransformei assim E ferrou tudo Ah, é verdade Ele não deixa mais Aí, pronto Eu vou acabando aqui Mas eu vou continuar jogando esse jogo Óbvio E é isso Espero que você deixe seu like aí Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe isso aqui pra outros amigos que gostam de Ben 10 também Ou que gostam de outros conteúdos Eu jogo Free Fire Jogo Ben 10 Qualquer que o jogo que você me pedir aí Eu vou talvez fazer um dia Seja em uma série De... De... Lego aqui no canal, né Lego Marvel Ou Lego Liga da Justiça Como você preferir aí Qualquer um dos dois Você pede aí Eu vou Estalo só Não agora Qualquer dia Mas... É isso Espero que tenham gostado Se inscreva Deixa o seu like E é isso Tchau, tchau 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 Tchau